Fábio, o que você pode me falar sobre a qualidade dos animais que vão estar em pista hoje? Qualidade, acho que quem está aqui, está vendo no curral, né? A gente tenta apartar os animais da melhor forma possível, obedecendo alguns critérios de qualidade de carcaça, habilidade materna e outros fatores que fazem com que essa fêmea que está aqui seja uma boa mãe e possa trazer sucesso para quem vai adquiri-las. Então quem comprar um lote hoje pode estar sossegado que vai estar levando a mais alta genética da hora? Com certeza, né? Eu acho que o trabalho da hora hoje, os números dentro da NCP, dentro dos programas de melhoramento genético hoje, falam por si o que é o gado da hora. E é um trabalho transparente, um trabalho sério, com bastante fundamento. E eu acho importante, o pessoal que está aqui principalmente, e o pessoal que vai ver aqui no canal do Boi, o volume e a qualidade do gado. Porque é difícil você achar um volume desse de mil cabeças com uma qualidade única, você olha um lote, você olha todos os animais, né? Então são futuras matrizes, futuras mães, para quem quer começar um plantel, para quem quer incrementar um plantel. Eu acho que está na hora, o gado está literalmente à venda, né? Nós não defendemos animais e está aí, o pessoal que aproveite que a qualidade é excelente.